Roubou meu olhar, minha atenção Depois de um esbarrão, uma desculpa, foi nada não Virou conversa, esse esbarrão Nós dois nessa festa, e minha boca querendo borrar o seu batom A minha mente mandou avisar, que se seu beijo virar vício, vai ser foda Vou querer todo dia uma dose disso Então foge comigo Tô querendo seu corpo, pode ser no sigilo Vamos meter o novo e sair dessa festa Já que o tempo voa, fazer amor sem pressa E acordar sem roupa, então foge comigo Tô querendo seu corpo, pode ser no sigilo Vamos meter o novo e sair dessa festa Já que o tempo voa, fazer amor sem pressa E acordar sem roupa, então foge comigo Vivo